Olá, turminha do segundo ano! E aí, como estão vocês? Vamos lá para mais um dia de muita aprendizagem? Vocês já sabem, eu sou a Pró-Tainá e hoje, na nossa aula de Ciências Humanas, vamos falar sobre os bairros da nossa cidade, certo? Olha só, antes de falarmos sobre os bairros da nossa cidade, nós vamos ver quais foram as mudanças que aconteceram nos bairros ao longo dos anos. Por que, Pró? Nós sabemos que, conforme o tempo passa, as coisas vão mudando, inclusive nos nossos bairros, não é verdade? Então, olha só, aqui em Feira de Santana, por exemplo, temos aqui vários lugares, vários bairros que foram mudando ao longo do tempo, certo? Mas que ainda conservam algumas características de alguns anos atrás. Então, olha só, aqui nessa imagem, nós temos a escola normal. O Pró, o que é a escola normal? É a escola, né, onde as pessoas, principalmente as meninas, iam estudar para serem professoras. Eu não sei se vocês conseguem ver na imagem que tem ali um monte de menina, ó, todo mundo ali saindo da escola, as alunas, né? Ali eram adolescentes que estudavam para serem professoras, certo? Essa escola normal ainda existe em Feira de Santana, só que hoje ela não é, o prédio existe, mas com outro nome, hoje não é mais a escola normal, mas é o prédio, né, do Cuca, certo? O Centro de Cultura, de Cultura e Arte, né, Centro Universitário de Cultura e Arte, Cuca. Observem, né, essas imagens, o Cuca que fica no centro da cidade, observem as imagens, o que é que mudou, o que é que está diferente, né, verdade? Na própria avenida onde fica o Cuca, no prédio do Cuca, então observem as mudanças que foram ocorrendo ao longo dos anos, né? O prédio aí do Cuca praticamente não mudou muita coisa, não é verdade? Mas vários anos se passaram, a escola já não existe mais, não é? Agora nós temos a imagem da Praça Bernardino Bahia, certo? Essa praça que fica ali na Avenida Senhor dos Passos, próximo ali, né, as lojas, Marisa, C&A, não é? E observem as mudanças, essa praça era uma praça onde as pessoas, né, costumavam assim, sentar mesmo para descansar, para conversar, essa praça não tinha presença, na verdade, de pessoas ali trabalhando, vendendo. Hoje, pegando a imagem atual, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que essa praça, ela mudou, né, a formatação dela. Ali, agora, já funciona ali próximo também um ponto de ônibus, que antes é que não tinha. O Coreto permanece, não é verdade? Mas nós temos pessoas ali trabalhando, as pessoas ficam ali vendendo frutas, legumes, não é verdade? Funciona ali um shopping, ali próximo das pessoas, as pessoas ficam vendendo. Então, os lugares vão se transformando ao longo do tempo. Inclusive, o bairro onde nós moramos, certo? Ó, mais uma transformação aí, em Feira de Santana, a igreja matriz de Nossa Senhora Santana, certo? Que fica ali no bairro da matriz, que também está diferente. Observe que a própria arquitetura dela também mudou a fachada, na verdade. Antes ela tinha uma torre só, agora ela tem duas torres. Então, observem a mudança, né, na arquitetura da igreja, certo? A Avenida Senhor dos Passos, essa parte da avenida, é bem onde fica a frente aí do prédio da prefeitura, não é verdade? Observem como essa parte está diferente. A gente consegue observar aí que na primeira imagem não tem nenhum calçamento, né? Aqui na segunda imagem nós vemos uma avenida mais moderna, né? Calçada, nós temos ali já um semáforo. O próprio que colocou um semáforo ali? Porque a quantidade de veículos aumentou e se a gente não colocar o trânsito vai ficar desorganizado. Na verdade, já pensou todo mundo querer passar ali sem um semáforo? Com a quantidade de veículos que nós temos em feira, pode causar um acidente, né? Tanto o motorista como o paro-pedestre. Então, precisamos, né, dessa organização no trânsito. E aí, olha só, mais algumas imagens. Como é que Feira de Santana está hoje? Mais uma imagem da Igreja Matriz para a gente analisar mais de perto. Então, observem também que até a própria iluminação mudou, não é verdade? A própria iluminação das ruas mudou. Olha, uma imagem aérea de Feira de Santana, para vocês perceberem como a cidade de Feira de Santana cresceu, não é verdade? Como mudou, como cresceu, como modernizou ao longo dos anos, né? Como foram sendo construídos vários prédios, várias casas. Olha só, essa imagem aí da Avenida Getúlio Vargas. Olha só, tem até um viaduto passando ali, na verdade, o viaduto da João Durval, que passa ali por cima da Avenida Getúlio Vargas. Então, segundo ano, ao longo dos anos, os bairros vão mudando, as cidades vão mudando e tudo vai se modernizando, certo? Olha só, mais uma imagem aí. Aqui nós temos uma imagem do mercado de arte. Na verdade, o mercado de arte que também fica ali no centro da cidade, ali na Avenida Olímpio Vital. E aí, nós vamos falar um pouquinho, sim, Pró. Nós já vimos que Feira de Santana, ela mudou muito ao longo dos anos, não é Pró? Ela modernizou, as praças estão um pouco diferentes, não é verdade? As avenidas, mas e como foi, Pró, que surgiu a cidade? Como foi que a cidade de Feira foi criada? Como foi? Então, há muitos anos, turma, a cidade de Feira de Santana não era ainda uma cidade, mas era uma terra quente. Nós sabemos que Feira tem essa característica de ser um lugar quente. e a maioria das pessoas não tinha o interesse de morar aqui. Até que chegou um homem, Diogo Sá, que ele resolveu comprar, ele comprou as terras de Feira de Santana, que deram origem à cidade de Feira de Santana, era uma fazenda. E aí, ele começou a perceber que aqui, como era quente, ele ia precisar cavar poços para encontrar água. E aí, ele começou a cavar vários poços e aí essa fazenda foi crescendo. Só que um dia, ele acabou falecendo. E quem herdou essa fazenda foi a esposa dele, né? A esposa e os filhos. Como ela não quis ficar morando aqui, ela foi embora para Salvador e aí ela vendeu essa fazenda para Domingos Barbosa de Araújo, certo? Que era casado com Ana Brandoa. E aí, Domingos Barbosa de Araújo comprou essa fazenda e aí, a partir daí, é que surgiu a cidade de Feira de Santana. Ele começou a colocar a fazenda para crescer, ele fez uma capela para Nossa Senhora Santana, por isso que o nome é Feira de Santana. Vários tropeiros que passavam pela cidade, eles passavam viajando para vender as mercadorias. E aí, eles acabaram, eles pediam abrigo na fazenda, não é verdade? E ali também acabou virando um comércio, porque esses tropeiros também aproveitavam para vender suas mercadorias ali. E aí, foi assim que surgiu, a partir daí, a cidade de Feira de Santana. Quando essa fazenda, que era a fazenda de olhos d'água, deu origem à cidade de Feira. Vale ressaltar também que os indígenas, eles também tiveram uma participação bem importante para a fundação da cidade de Feira. Quando Diogo Sá comprou essas terras, eles perceberam que eles estavam tomando o espaço dos indígenas. Então, ali também teve uma resistência dos próprios indígenas para afirmar que aquele espaço era deles. Nós sabemos que os indígenas, desde o início, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles lutam pelo direito das terras para não ficar sem as terras deles. Então, os próprios indígenas também participaram nessa guerra para não deixar também tomar o espaço que era deles. Mas aí conseguiu, nessa época, dividir direitinho. Os indígenas ficaram também no espaço deles. E a partir daí é que começou, é que surgiu a cidade de Feira de Santana. E aí eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre alguns bairros da cidade de Feira de Santana. Certo? Existem várias curiosidades sobre vários bairros, mas eu trouxe de alguns bairros. Olha só, tem curiosidades sobre o bairro de Brasília, Gabriela, Pedra do Descanso, Cazebe, Baraunas, Gabriela, Sobradinho, Sim, Aviário, Conceição, Asa Branca. E aí agora, olha só, aqui nós temos uma curiosidade sobre o bairro Pedra do Descanso. Quem é aí do segundo ano que mora na Pedra do Descanso? Levanta aí a mão para eu ver quem mora na Pedra do Descanso. Vocês sabem por que o bairro que vocês moram tem esse nome? Vamos ver, aqui tem uma imagem, Pedra do Descanso. O bairro leva esse nome por ter sido o local em que Lucas Evangelista, o Lucas da Feira, utilizava para descansar após suas incursões pela Bahia. Lucas da Feira, que também é uma figura muito importante na história de Feira, que ele foi um ex-escravo, que ele fugiu, e aí ele tentava ajudar também as pessoas, não é verdade? Os pobres, os escravos que estavam fugindo. Então, quando ele viajava para ajudar essas pessoas, e aí quando ele voltava para a Feira, onde era que ele descansava? Nesse bairro, lá tinha um local onde ele descansava, que era a Pedra do Descanso. Então, por isso é que esse bairro recebeu esse nome de Pedra do Descanso, certo? Agora, olha lá, Brasília. Quem é aí do segundo ano que mora aí no bairro Brasília? Eu já morei nesse bairro, conheço. Mas olha lá a curiosidade, por que é que o bairro Brasília tem esse nome? Sabe por que é o segundo ano? Porque na época que o bairro estava sendo estruturado todo direitinho, foi justamente quando a cidade de Brasília também estava sendo construída. Nós sabemos que Brasília é a capital do Brasil, não é verdade? Então, por conta disso, o bairro Brasília recebeu também esse nome, porque os dois, na verdade, estavam sendo construídos na mesma época, certo? Vamos lá, olha. Mais uma curiosidade, olha. O bairro Gabriela. Quem aqui do segundo ano mora aí na Gabriela? Quem é que mora na Gabriela? Ó, ó, eu não moro, mas eu já fui lá na Gabriela. Ó, vamos ver a curiosidade? Uma particularidade do bairro é que a grande maioria de suas ruas, assim como o próprio nome do bairro Gabriela, homenageia antigas telenovelas. Alguns nomes de ruas do bairro Gabriela são Zazá, Torre de Babel, A Indomada e Corpo Dourado. Então, olha só que curiosidade legal aí do bairro Gabriela, né? Esse bairro, ele homenageia várias novelas, não é verdade? Várias novelas que fizeram sucesso. Então, o próprio nome Gabriela já é de uma novela, né? Que essa novela foi baseada em uma obra de Jorge Amado, não é verdade? E aí, como já tem o nome do bairro Gabriela, o nome de algumas ruas aí também já é nome de novela. Então, a gente tem ali, ó, Zazá, que foi uma novela que passou, né? Há alguns anos. Torre de Babel também. A Indomada também é uma novela que passou há alguns anos. E Corpo Dourado, tudo nome de novela. Curioso, não é? Ó, vamos ver mais um. Tomba. E aí, quem é do segundo ano aí que mora no Tomba? Olha lá a imagem, a caixa d'água do Tomba, não é verdade? É um monumento aí bem famoso de Feira de Santana, né? Quando a gente olha a imagem, a gente consegue logo identificar aí que essa imagem é lá do bairro Tomba. Então, o bairro Tomba, vocês sabem por que é que ele recebeu esse nome? Vamos ver a história. É o elo entre Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos. Então, aqui próximo de Feira tem uma cidade chamada São Gonçalo dos Campos. E Tomba, o bairro Tomba, é o elo de ligação, certo? Do Tomba para São Gonçalo não é muito longe, é perto. Então, e por que Proc ganhou esse nome? Olha só, conta-se que o bairro ganhou esse nome porque o trem passava por ali e por um terreno bem irregular e alguns vagões tombavam naquela região. É o bairro mais populoso da cidade. Então, o bairro Tomba tem essa particularidade. Ele é um bairro bem populoso e outra coisa, ele tem uma presença muito forte de comércio, certo? Não quer dizer que lá não tenham casas, não é verdade? Lógico que lá tem casas, mas lá tem uma presença muito forte, tem muitas casas comerciais. E a curiosidade do nome é justamente por conta desses acidentes aí do trem que aconteciam, os vagões sempre tombavam porque o terreno era um terreno irregular, acidentado. Então, quando ele passava, ele acabava tombando, virando, certo? Olha só, outra curiosidade ali é o bairro Aviário, certo? Quem aqui mora no Aviário? Ó, vamos ver. Proc que chama Aviário o bairro onde eu moro? O ex-governador Landufo Alves, né? Landufo Alves foi, há muitos anos atrás, o governador do estado da Bahia, a fim de estimular a criação de aves, implantou ali um criatório de galinhas. Disse que a ideia era mostrar à população como poderia ver um criatório deste tipo de ave de forma sadia. Atualmente, não existe mais esse criatório. Então, o ex-governador Landufo Alves, ele queria trazer uma nova atividade econômica, né? Para a Feira de Santana, que era a criação de aves. E aí ele fez, trouxe esse criatório de aves, né? Para ali onde hoje é a região do Aviário, para criar galinha de uma maneira sadia. Ele queria fazer uma atividade econômica, mas assim, tudo bem estruturado, né? Verdade, cuidando direitinho dos animais, para a gente não ter problema de saúde depois, e por aí vai. Então, por conta disso, é que o bairro se chama Aviário. E o criatório de galinhas hoje já não existe mais ali no bairro, certo? Feira de Santana também tem alguns bairros que têm nomes diferentes. Então, por exemplo, Calumbi. Calumbi é um nome que é bem diferente. Mochila. Opro, eu não entendo. Mochila, porque o que eu carrego, o que eu vou para a escola é Mochila, né? Com O, Mochila. Mas o bairro de Feira de Santana é Mochila. Então, é um nome bem diferente, não é verdade? Olhos d'água. Tem o bairro Olhos d'água, mas Olhos d'água, né? Nós sabemos que é por conta também da presença de lagoas que tem aqui em Feira de Santana. Nós sabemos que Feira é uma cidade que tem muitas lagoas. Capuchinhos. Capuchinhos, nós sabemos, né? Que é por conta dos freios. O bairro Capuchinhos, onde tem a igreja dos Capuchinhos, recebeu esse nome justamente por conta dos Capuchinhos, que são sacerdotes da igreja. E aí, porque ali tem uma igreja que tinha a presença muito forte desses sacerdotes Capuchinhos, aí o bairro recebeu esse nome de Capuchinhos, certo? Agora, eu quero ver quem consegue jogar junto comigo esse jogo sobre as curiosidades sobre os bairros de Feira de Santana. Vamos ver? Então, segundo ano, agora, olha só, nós vamos jogar um pouquinho Palavras Cruzadas com as curiosidades que nós vimos sobre os bairros de Feira de Santana, certo? Na primeira mão, eu vou deixar o tempo contando, porque eu estou explicando o jogo para vocês. E a partir da segunda mão é que nós vamos tentar diminuir um pouco o tempo, tá bom? Então, Pró, como é que eu vou jogar? Olha só, nós temos aqui os números, estão vendo? Um, dois, três, tá lá, de um a cinco. Eu vou escolher onde é que eu quero responder primeiro, tá? Então, você pode começar de onde você quiser. Você pode ir na sequência, um, dois, três, você pode escolher o número que você quiser, tá certo? Então, vamos lá, ó, vou escolher logo esse número três aqui. Aí, eu clico em cima e vai aparecer a pergunta. É o bairro Ferenci, onde Lucas da Feira descansava após as suas viagens. E aí, que bairro será esse, segundo ano? Nós vimos lá que tinha um bairro onde ele descansava, né? Será que era o Tomba? Será que era o Aviário? Será que era Brasília? Que bairro era esse? E aí, aí, como é que nós vamos fazer para responder? Só digitar as letrinhas para formar ali a palavra, certo? Qual era o bairro? Pedra do Descanso. Então, aqui, ó, no teclado do computador, do seu celular, você vai digitar, ó, Pedra do Descanso. Olha lá. Aí, agora, você vai escolher outra palavra. Pode ser a que você quiser, ó. Vou pegar essas cinco. Bairro Ferenci, que homenageia novelas famosas. Que bairro será esse que nós vimos? Que até o nome do bairro também é o nome de uma novela. É o bairro Gabriela. Então, vamos digitar, ó, Gabriela. Certo? Vamos lá. Vamos escolher mais um número. Agora, eu vou aqui no número um, ó. Bairro Ferenci, que recebeu esse nome por causa de um acidente de trem ocorrido no local há muitos anos. Qual era o bairro que o trem passava por um terreno que era irregular e aí os vagões tombavam, ó? Já dei até uma dica. Era o bairro do Tomba. Ó. Só vamos digitar aqui as letrinhas. Tomba! Olha lá. Vou escolher aqui o número quatro. Bairro Ferenci, que recebeu esse nome porque ali havia um criatório de galinhas. E aí, onde era que havia um criatório de galinhas? Hoje, esse criatório já não existe mais. Mas o nome do bairro é em homenagem, né, a esse criatório. É o bairro Aviário. E agora o número dois, ó. Bairro Ferenci, que surgiu quando a capital do Brasil estava sendo construída. Esse bairro tem o mesmo nome da capital do Brasil, porque os dois foram construídos, né? Praticamente ali na mesma época. Qual será o nome desse bairro? Quem mora lá vai lembrar. É, ó. Brasília. Então, a gente vai, ó, escrevendo ali as letrinhas. Brasília. Então, não é difícil o segundo ano, certo? E aí você pode pedir, ó, para exibir depois as respostas. Certo? Ó, nós fizemos aqui, ó, em três minutos e trinta e três segundos. Ó, vamos ver ali as respostas todas certinhas. Agora vamos mais uma mão para ver se a gente consegue diminuir esse tempo, que a Pró estava fazendo bem devagarinho, para vocês compreenderem como é o jogo. Mas agora a gente já consegue diminuir mais esse tempo. Vamos lá? Ó, vamos começar do dois. Bairro Ferenci, que surgiu quando a capital do Brasil estava sendo construída. Nós sabemos que é o bairro Brasília. Bairro Ferenci, que recebeu este nome porque ali havia um criatório de galinhas. Nós já sabemos que é o aviário. Olha lá. A-vi-a-rio. Ó, número cinco. Bairro Ferenci, que homenageia novelas famosas. Nós sabemos que é Gabriela. Vamos escrever? Ó, G-A-B-R-I-E-L-A. Ó, a Pró errou aqui a letra. Mas aí corrigiu, ó. Vamos lá? Número três. Bairro Ferenci, onde Lucas da Feira descansava após suas viagens. Então, bora lá. Pedra do descanso. Vamos escrever com cuidado, que aqui já é uma palavrinha, né? Um pouco maior. Então, ó, pé-dra-do-des-can-só. E o último aqui, o número um. Bairro Ferenci, que recebeu este nome por causa do acidente de trem que ocorria ali há muitos anos. Quando o trem passava no terreno irregular e tombava. Lembra disso? É o bairro Tomba. Vamos lá? Tomba. Certo? Vamos lá? Então, será, ó. Aqui, ó. A Pró errou um. Lembram? Porque era a Gabriela e a Pró errou a letra A no final. Ó, aí ficamos só com quatro pontos. Mas aí vocês vão treinando direitinho. Certo? Segundo ano, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, agora é só vocês prestarem bastante atenção na aula, em tudo que a Pró vai explicar. Certo? E qualquer dúvida, sempre anotar, perguntar a Pró. Não fique com dúvida para casa, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto